O filho adotivo do Messi, hein? Vamos ver esse vídeo? E amarrou. Já tá lutando, né? Essa foto é sacanagem, mano. É sacanagem. Mano, não tinha nem como saber que o cara ia ser jogador, entendeu? Mano, é muita coincidência, velho. Se não me engano, ele foi numa casa de assistência, crianças carentes e tal. E tirou essa foto aí com o Lamine Amal, velho. Bebezinho, velho. Meu Deus do céu, mano. E com um bebê. O fotógrafo sabia que o jovem de cabelos longos faria sucesso no futebol. Mas não poderia imaginar que o bebê no colo do argentino também seguiria o mesmo... Mas também... Ninguém sabia que o Messi ia ser o Messi, velho. O Messi é contado aí pra ser um dos... Ele já é, né? O maior jogador da história e tal. Não tinha nem como saber isso também, né? No mesmo caminho, o bebê nas fotos, que se tornaram virais, era ninguém menos que Lamine Amal, o prodígio espanhol de 17 anos, hoje comparado ao próprio Messi. Em 2007, a família de Amal ganhou a chance de ter seu bebê de seis meses, participando de uma sessão de fotos com um jogador do Barcelona, para uma campanha beneficente. Coincidentemente, Messi, então, com 20 anos e no início de sua carreira, foi o jogador escolhido para ir a Mal. O toque de Messi naquele bebê parecia uma bênção, já que pouco mais de seis anos depois, o Barcelona traria aquela criança para as categorias de base, após o garoto impressionar dois olheiros do clube. Os dois são cunhutos, né? O Barcelona e o modesto La Torreta, o garoto simplesmente marcou três gols no Barça. Os olheiros do Barcelona ficaram encantados e rapidamente o levaram para o clube. O destino poderia ter sido diferente, já que dias antes, ele havia passado com extrema facilidade em um teste no espanhol. Decidido pelo Barcelona, Yamal iniciou no subset, jogando com garotos de sua idade. No entanto, ele seria rapidamente obrigado a subir de categoria, pois estava muito acima dos demais. Para se ter uma ideia, nesse período o prodígio anotou impressionantes setenta e nove gols, sub-sete, irmão! Sub-sete, velho! ...em trinta e duas partidas, uma média incrível de 2,4 gols por jogo. A pandemia freou seus números durante seus dois anos de infantil. Entre as temporadas de 2019 a 2021, o atacante só pôde completar apenas 32 partidas, em que anotou 28 gols. Apesar disso, Yamal foi promovido ao cadete A do Barcelona, jogando com garotos um ano mais velhos. Seu salto seguinte foi ainda mais surpreendente. Depois de marcar 20 gols em 32 partidas na equipe no cadete, a direção do futebol base decidiu promovê-lo ao Juvenil A, o sub-19 do Barça, com apenas 15 anos. Nessa mesma temporada, ele foi promovido ao time profissional do clube. Nas categorias de base, Yamal anotou incríveis 357 gols em 249 partidas. E poderia ser mais, né? Poderia ser mais. Foi um ano surpreendente, pois ele saltou do sub-16 para o profissional, tornando-se assim o jogador mais jovem da história do Barcelona a estrear na La Liga com 15 anos. Posteriormente, tornou-se também o jogador mais jovem da história a ser titular na Liga dos Campeões, com apenas 16 anos de idade. Você tem noção do que é um garoto de 16 anos chegar e colocar um jogador de 60 milhões de euros, Rafinha, no banco de reservas? Pois bem, foi exatamente isso que Yamal fez. Tudo isso talvez não tivesse acontecido se Yamal tivesse outro empresário, pois foi o antigo empresário de Yamal quem convenceu ele e sua família a permanecerem no Barcelona. Na época, Yamal ainda não tinha a fama que tem hoje, o que tornava mais fácil tirá-lo do clube. Muitos times de ponta da Europa tentaram influenciar o jovem a deixar o clube catalão. Até mesmo o Bayern de Munique estava bem avançado em suas tentativas de levar o garoto que tinha acabado de completar 14 anos para o... Mano, imagina o Yamal, velho, trincado, que é o time do Bayern, né? Ele tem uma tradição de shapear todo mundo, velho, tipo, deixar com o shape monstro. Já pensou o Yamal, mano, fortíssimo? Ele ainda tá um pouquinho magrinho, né? Fez 17 esses dias, já pensou, velho? Mano, ele ia ser monstro, velho. Não que ele não vá ser no Barcelona, né? Mas ia ser interessante. Clube em 2022. No final das contas, Yamal acabou ficando no Barcelona, graças à insistência de seu empresário de La Penha. Yamal é filho de pai marroquino e mãe guineense, com ele sendo nascido na Espanha. Então, essa conexão com o pai fez a criança se sentir mais marroquina do que espanhola. Pelo menos, é essa a impressão que fica após assistir a um vídeo de dois anos atrás, quando Yamal riu e comemorou a derrota da Espanha para Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Ô, louco! Aconteceu e não sabia disso não, mano. Os representantes marroquinos competem há muito tempo com os espanhóis para garantir os serviços de Yamal. Os marroquinos tentaram, de todas as formas, persuadir o jogador, oferecendo valores financeiros e até a ideia de torná-lo o ícone do futebol do país, já que Marrocos é um dos fortes candidatos a sediar a Copa do Mundo de 2030. No entanto, Yamal decidiu fazer parte da seleção espanhola. A disputa por Yamal não se dá apenas entre seleções, mas também entre clubes. Mas, recentemente, o Barcelona recusou uma oferta de 250 milhões de euros do PSG... É, mano, o Yamal, na Espanha, vai competir por tudo, né, velho? Não tem nem comparação jogar por Marrocos e jogar pela Espanha. É claro que, na última Copa do Mundo, o Marrocos eliminou a Espanha, né? Que faz a minha tese ir por água abaixo. Mas, na teoria, né? 4 euros, uma Copa do Mundo, então a Espanha é mais seleção, né, rapaziada? Eu, com certeza, olharia a Espanha também. Por Lamine Yamal, o que o tornaria o jogador mais caro da história. Pensando em carreira, né, rapaziada? Se fosse pelo coração, assim, pelo coração, eu iria de Marrocos, né? Mas, enfim, pensando em carreira, pensando friamente, iria de Espanha, com certeza. Superando o Neymar, o clube considera Yamal intransferível. Yamal tem contrato com o Barcelona até junho de 2000... Olha o valor dele, 90 milhões de euros. ...26 e uma multa recisória estipulada em 1 bilhão de euros, equivalente a mais de 5 bilhões de reais. Valor limite estabelecido pela La Liga. Isso só mostra que a idade não é um problema para este garoto. A Eurocopa é um exemplo disso. Recentemente, ele deu uma lição aos franceses. Antes da semifinal da Euro, o jogador da França, Rabiot, declarou... Se Lamine quiser jogar essa final, terá que fazer bem mais do que fez até agora. Ao ouvir isso, o adolescente postou no Instagram... Se movimente em silêncio, só fale quando for a hora do cheque mate. Na partida, a profecia de Rabiot parecia se concretizar quando a França abriu o placar. No entanto, Lamine empatou com um golaço. Dani Olmo marcou o segundo e a Espanha virou o jogo. Quando o juiz apitou o fim da partida, Lamine foi até a câmera e exclamou... Fale agora! Após a vitória, Yamal postou uma foto comemorando com a frase... Cheque mate! Provocando a declaração do jogador francês. Yamal se tornou o jogador mais jovem da história a marcar na Eurocopa. Superando Pelé como o jogador mais jovem a marcar em um grande torneio entre seleções. Ele está quebrando todos os recordes possíveis. O que levou alguns jornais a investigarem suspeitas de que o Barcelona estaria falsificando sua idade. Esses rumores se basearam em uma foto de Yamal aos 10 anos. Tirada no início de 2015, onde ele vestia um uniforme do Barcelona da temporada 15 e 16. À medida que o boato se espalhou, investigações confirmaram que a foto era, na verdade, de dezembro de 2017. Provando que Yamal tem 17 anos. Assim, a história de falsificação de idade foi completamente desmentida. O fato de Yamal... Está na cara que ele é novíssimo, né? Nossa senhora. ...ao ser menor de idade, impediu que ele jogasse os jogos da Eurocopa por completos. De acordo com a lei trabalhista da Alemanha, onde ocorreu a Eurocopa, jovens menores de 18 anos não podem trabalhar após as 20 horas em nenhum dia. Esse era o motivo para sua limitação. A Federação Espanhola chegou a pagar uma multa de 30 mil euros após a delegação ultrapassar o horário estabelecido pela lei alemã no jogo contra a Albânia. Isso aqui também é sacanagem, né, velho? Pô, mano... É... Cantor... Atriz, ator... Mano... Jogador de futebol, mano... Não pode... É diferente, tá ligado, mano? Não pode ter uma lei... Tem que ter uma lei diferenciada, velho. Aí comeram bola aí, ó... O povo da... Da Alemanha... Tem que fazer uma lei diferenciada, mano... Pra atriz... É... Atores, né... É... Jogador de futebol, atletas em geral, né, mano? Que... Ele não vai poder jogar 9 horas da noite e vai jogar quando? Final da Eurocopa. Que isso, cara? Não existe... O mais curioso disso tudo é que enquanto o Yamal estava concentrado com a seleção da Espanha, ele era obrigado a ligar o notebook e realizar atividades escolares para poder passar de ano em seu colégio. E parece que deu certo, ele confirmou em entrevista. Assim que saí do treino, recebi a notícia de que fui bem nas provas e passei de ano. Em suas declarações, o garoto também demonstra ser um grande fã de Neymar, até mesmo acima de Messi. Eu sempre digo que Messi é o melhor jogador da história, mas quem eu realmente gostava de ver em campo era o Neymar. Isso ficou claro quando ele e Nico Williams dançaram juntos em comemoração à música Eu Quero Tchú, Eu Quero Tchá, que se tornou um sucesso após Neymar incorporá-la em suas celebrações durante sua passagem pelo Santos. Mas enfim... O Yamal nem era vivo quando o Neymar fez essa dancinha. Ou era? 2012? Só para fazer as contas, né rapaz? Eu sou péssimo. Era sim, mas tinha pouca idade. Tinha 3, 4 anos, é isso? Agora eu quero a sua opinião. Você acredita que esse jovem tem potencial para se tornar um dos grandes da história do futebol? Com certeza, mano. Com certeza. A Minyamal é F, rapaziada. Ele é foda, rapaziada. Vai ser o melhor do mundo com certeza aí. E aí, o que você acha? Dá o likezão aqui, dá o likezão no Munisfute também. E é craque aqui nos nossos reacts, certo? É nóis.